Galerinha, estamos de volta, vocês estão acompanhando o programa, meus amigos estão agora aqui todos desenhando, de cozinheiro, agora virou desenhista, mas ele quer ser biólogo, desenhista, engenheiro, advogado, né Felipe? Então, vamos ver o que ele vai escolher realmente, tá bom? Galera, agora é a hora do nosso desenho e hoje com um título bem interessante, dois saquinhos de pipoca. Você gosta de pipoca? E você gosta de pipoca, Rafael? Eu também gosto demais, então vamos assistir o desenho agora da Aninha. Ser feliz é fazer outro alguém mais feliz E assim vou viver para servir Em casa ou com amigos, na escola ou estudar Se Deus está comigo, eu posso confiar Ser feliz é fazer outro alguém mais feliz E assim vou viver para servir Para ser feliz, faça alguém feliz Ser feliz é fazer outro alguém mais feliz E assim vou viver para servir Dois saquinhos de pipoca Bom dia, Aninha Bom dia, papai Você sabe que dia é hoje? Eu sei! É o dia que a gente vai passear no parque da cidade Isso mesmo! Vamos tomar nosso café da manhã e trocar de roupa para brincarmos bastante Oba! Vou levar dinheirinho do meu coprinho para comprar um saco bem grande de pipoca Mamãe, quantas moedinhas eu preciso para comprar um saco grandão de pipoca? Hum, você vai precisar de seis moedinhas Hum, tá! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Pronto! Já tenho o dinheiro da pipoca Guarda na sua bolsa para mim, mamãe Guardo sim, filha Vamos embora? Uhul! Vou brincar bastante hoje Aninha, tome cuidado para não se machucar Tá bom, mamãe! A senhora me empurra no balanço? Eu quero ir bem alto! Empurro sim! Vamos lá! Isso é divertido! Agora eu quero brincar no gira-gira Papai, eu não quero ir aí agora Por que, minha filha? É que esse menino que está aí é muito sujo A roupa dele está rasgada Aninha, eu acho que ele é muito pobre Talvez até seja um menino de rua Como assim, menino de rua? Ele não tem casa? Talvez Existem muitas crianças que não têm uma casa para morar E algumas delas moram nas ruas E os pais dele? Eu não sei onde eles estão Mas pode até ser que eles também moram na rua com ele E quando chove Eles ficam molhados? Muitos deles moram embaixo de pontes Assim eles se protegem um pouco da chuva Ei, menina! Eu quero brincar na gangorra Mas eu estou sozinho Toninho, você não quer brincar comigo? Posso ir? Claro, Aninha! Vá lá brincar com ele! Oi, menino Como é seu nome? Meu nome é Toninho E o seu? Eu sou a Aninha Eu gosto muito de brincar aqui Eu também, mas Não posso vir todo dia Cadê seu pai e sua mãe? Eu não tenho pai E minha mãe é muito doente Você mora na rua? Não Eu moro num barraco lá na favela do morro Mas minha mãe não pode trabalhar Porque é doente Entendi E meus irmãos e eu Temo que sair por aí pra conseguir comida Por isso não posso vir todo dia aqui E você já comeu hoje? Ainda não A minha barriga tá roncando Mamãe Me dá as minhas moedinhas Vou comprar pipoca Aqui estão elas Papai Quanto custa o saco grandão de pipoca? Custa seis moedinhas E quanto custa o saco pequeno? Custa três moedinhas Dá pra comprar dois saquinhos com estas moedinhas? Dá sim Mas você não queria comprar um saco bem grandão de pipocas? Eu queria sim, papai Mas mudei de ideia Vou levar um pro Toninho É mesmo? Parabéns, querida Cadê o Toninho? Acho que ele ainda está brincando lá no escorregador Ei, Toninho Eu trouxe pipoca pra você Hum, que delícia Eu nunca comi a pipoca do pipoqueiro Agora eu ganhei uma Valeu, Aninha Eu estou tão feliz hoje Ah, que bom, querida Você gostou do passeio ao parque? Eu gostei sim, mamãe Mas não é só por isso que eu estou feliz Ué, por que então? Eu estou lembrando da cara do Toninho Com aquele chaguinho de pipoca na mão Ele estava muito feliz Devorou a pipoca toda É verdade Acho que ele estava com muita fome Ajudar o Toninho Me fez ficar mais feliz Do que se eu tivesse comprado O saco grandão de pipoca O que vocês acham De voltarmos aqui amanhã Para encontrarmos o Toninho E descobrirmos onde ele mora Assim poderemos ajudar a família dele Ótima ideia, papai É por isso que eu sempre digo Pra assinar a esperança É preciso amor, missão e criança Que pena que o nosso programa está acabando Que história legal, não é mesmo? Então aproveitando aqui Que tivemos uma história da Aninha Seja um anjinho da esperança Olha só A oportunidade que nós temos também De espalhar a mensagem de amor De Jesus Pra todas as crianças Você pode falar Pros seus coleguinhas de escola Pode falar pros seus vizinhos Você tem muitos vizinhos? Você brinca com seus amigos? A vizinhança? Quantos amigos você tem ali na vizinhança? Tenho 14 Ô louco, tudo isso? Sério? Mais ou menos É, e você tá em que ano na escola, Felipe? Terceiro Terceiro ano? E tem muitos colegas lá? Não É? Quase nenhum Sério? Ó, mas perto da sua casa tem 14 É Interessante Mas olha Seja um anjinho da esperança E fale do amor de Jesus Seja participante desse Desse momento tão especial da nossa vida De falar do amor de Deus Pra todas as pessoas Rafael, fala aqui pra mim Você quer mandar um beijo pra alguém? Pra quem? Pra mamãe Pra mamãe? Pro papai também? Então vamos fazer o seguinte Olha ali no meio Naquela câmera Ali, tá vendo? O rapaz abanando a mão pra você Manda um beijo lá pra mamãe e pro papai E tira uma foto deles lá Tira uma foto deles lá agora Ali, ali Uma foto bem bonita, hein? Aí Agora dá um tchau-tchau Bem bonito lá também Isso Felipe, pra quem você quer mandar um beijo? Pro CCU CCU? O que que é o... Ah! Agora que eu entendi Quem é que tá no CCU? Fala pra mim É o... Esqueceu o nome dele? Por favor, me lembrem aqui o nome dele Tu? O Tuca O Tuca É o Tuca Então manda lá um abraço pro Tuca Ah não, tem que falar Tuca Tuca O que que você vai falar? Um abraço Um abraço Aí Tuca Um abraço meu também pra você O Tuca trabalha na parte técnica Lá em cima, né? É isso mesmo? E você conhece o Tuca Um beijo pra vocês dois Foi muito bom te conhecer direitinho Você também que já era meu amigo Seu irmão é mais novo, né? Mas olha só Um beijo bem grande pra vocês E Rafael e Felipe agora Vamos dar um tchau aqui pra galerinha Bem nessa câmera do meio aqui Vamos dar um tchau, Felipe E Rafael Tchau Um beijo, galera Fiquem com Deus E até o próximo programa Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri